Vai DJ DZ Somada putaria que ela quer te dar Ai DJ toca pescusão ouve É o DJ DZ Digolbel, digolbel, digol, digolbel Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel 50% açúcar, 50% mel 50% açúcar, 50% mel Toca a pescusão, ouve Diga o meu, diga o meu, diga o meu, me apresenta, sou teteu, sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Vou te socando, botando, socando, você grita rindo, como vou te botando Vou te socando, botando, socando, você... 50% açúcar, 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 50% aç É o canal putaria dos fluxo, tá?